Bom, vamos lá até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN com Gerson Wassoff, porque hoje o destaque lá na capital é o cursinho que está sendo oferecido à Secretaria de Estado de Educação para as escolas, para o Enem e também para o vestibular. Bom dia, caro Gerson Wassoff! Isso mesmo, Zé. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. O destaque de hoje aqui é na área de educação, uma iniciativa do governo do Estado. A partir do segundo semestre letivo de 2023, a Secretaria de Estado de Educação ofertará um cursinho preparatório para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e também para o vestibular. Esse cursinho vai ser destinado aos estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas finais da rede estadual de ensino. E o projeto protagonista online visa fortalecer os conhecimentos ministrados nas escolas da rede estadual de ensino, ampliando também as chances de acesso ao ensino superior de todos esses alunos. O cursinho será realizado pela internet. A plataforma online poderá ser acessada em qualquer smartphone, tablet, notebook ou computador. Os alunos que não possuem conexão à internet em casa vão receber, então, o material, todo impresso, esse material do cursinho, para que todos os estudantes, então, que estão nessa fase final da educação básica, possam usar o material complementar e aumentar as suas chances de acesso ao ensino superior. Serão disponibilizados aí 25 mil acessos à plataforma digital e 4 mil materiais didáticos impressos, totalizando aí um investimento de cerca de R$ 10,5 milhões, feito pelo governo do Estado, então, para aumentar as chances dos alunos da rede estadual de ensino aumentarem suas chances de acessar o ensino superior em Israel.